Música Porque se você tentar c**** com mim Eu vou levar todo o seu corpo e passar para um c****o graviado Se você não quiser c**** com mim Se tu quiser Rian, até tu fala, tá ligado Rian Chega lá, tu passa a visão e tu fala o que que tu quer Pegou a ideia? Vamos então desenrolar esse bagoio aí Eu tenho uma pergunta para falar também de mais cedo É Nesquik, Nesquik É Nesquik Que pega Então, para a gente ficar esperto com esse pessoal da 17 aí Pega aqui, Baião Eles só não deram voz Conta que eu estava capudinha, minha filha Se não tivesse com ela, eu tenho certeza que eles iam me dar voz Teve a visão mais cedo também E eles ficam pintando aqui toda hora Passando aqui também Uma hora eles começam a pintar a Manu Também, o Baby Beef Alguém tem muito base aí sobrando? E outra coisa aí, Manu Eu estou sem arma, gente Tu está sem arma? Ele já colocou o cofre aqui, mano Está na casa da Letty Eu não quis, não Ó, o Virnha, botou o cofre Qualquer coisa, Baião, te passei uma arma aí Tu passa uma pra Tsuki Aí tu vê o que que tu quer ficar Se tu quer ficar com a MP5 ou a PT Mas pode usar qualquer uma na Runa Pode, pode, pode MP5 pode Só tem que dropar Tu passou aqui, ô? Tá, uhum Visão Ai, Torugius O que aconteceu contigo, lindinho da tia? Esse mesmo cara aí que fez o barulho Não, contigo Ele tava passando um papel Você É Torugius Tava sem braço Aham Em braço Em braço 3x pro 7 Tava com o braço deslado Uai, uai, uai Eu sou minha preferida Esse cara aí que deu as ideias, não sei, não sei, não, tá ligado? Ah, ai, ai, ai Sabe esse mano aí que tava com esse papel errado aí com a sua mina? Ah Então, ele tava dando as ideias do ML aí no 6x pro 7 também Falando que tinha estourado o anel do ML Caraca, o ML Não, é sério Ô, IML Ô, IML De quase 100 anos, é isso próximo É IML Ô, IML Ué, papo sério aí, cara Ô, tu fica, tá precisando recrutar mais gente aí? Por quê? Precisando é privado, não tá? Ui, tô falando o papo certo aqui Então tá bom, então Deixa o cara falar mal Aí o cara falou o que, o ML? O cara falou o que, o ML? Uai O cara saiu esplanando aí pra todo mundo aí que tinha estourado o anel dele Ô, IML Ah, então eu não vou falar também mais não, tá ligado? Vou deixar o cara falar mal disso aí pelas costas Quanto a mentira aí Ô, tem mais baseado aí pra eu usar aqui Que eu tomei malzinho Mulher, que queria dar Puta Pega aqui, ó Ô, IML, falou que os cara rasgou teu botão aí Fala aí, meu mano O... Os caras já podiam botar pra favela deles? Os caras do Canadá? Ah, mas... Assim, eu não sei É do cara lá, tá ligado? Da última vez do HP tirado eu, o quê? Foi um dia? Não foi com os caras num... Eu não sei Mas ele avisou Dessa vez ele não falou não É, deixa, né mano Não tem muito o que fazer Porque... Fiz dando pelo menos pra lutear Nós ia lá e matava todo mundo de novo Só de sacanagem Ó, pra quem chegou agora aí A ideia que a gente vai cobrar ali É o dos caras da VK, tá ligado? Vem em cima da mina do... Mó palco de talarico pra cima da mina do Rian Os caras tão falando que estourou o botão do ML Então... Ele me ligou também Falta de respeito com o meu 0-3 Dá pra resolver na conversa, né? É... O Rian sabe, hein? E no dia ele falou que tava tirando o lazer Olha, ó Não, se liga Não, se liga O amigo dele virou pra ele e falou assim, ó É, amigo dele... Eu falei pra não dar ideia em mina casada Eu te avisei Não se dá ideia na mina casada, pai Demorou, bora aí, pô Bora aí, que eles devem tá por lá mesmo Fez consciente, fez consciente Deve tá por lá Com dois caminh... Com dois ônibus indo pra porta 17, né, baby? Pode crer, hein? Porra, tá pegando mais... Tropa tá armada, meu mano, baby Não tem nem tempo ruim Bagulho agora tá... Epa, ninguém vai querer mais carro com nós, não, pô Depois de ontem, porra Invicto, tá maluco É, Xiz, tá portando mesmo, hein? Não, tá ligado Olha o boot que ele lançou Mas outros caras que, pô, atacar ele tá forçando aí é o cara da 17, vô, boy 17, né, boy? 17 tá se metendo num bagulho aí que não é pra se meter Vamos acertar essas ideias Eu? É, ué Tô de faca aqui De faca, gente, com certeza Bora aí, bora aí, bora lá, então Ó, tem arma lá em casa, vai lá, viu, mano Não sei se alguém tá precisando aí Cadê, bora aí? Eu, eu aqui, eu aqui Oxi Que isso, cara? Ih, fila da pouca Olha a mensagem que eu acabei de receber Baby Shark Vê se vocês conseguem ler Oi, Richard A mãe falou Que se você não chegar em casa Pera aí Agora Ela vai chamar o papai Pra ir te buscar no cacete Vem pra casa, vai dar B.O. pra mim Tem um amigo da hora e tem um amigo misto, né, mano? Fila da pouca Ah, cara, da milhante Xixi, mas é bom Falar tudo vai dar uma puta diferença Do nada Do nada Ah, então, eu tô com o meu aqui a 60 Passando fome Era pra você me dar de presente Não, dá uma puta diferença Eu tenho, vou lançar Segura que eu vou comprar assim Tô no normal, mano Como que eu tô falando alto? Do nada Tô falando normal, como é que eu tô falando alto? Ixi, vai pegar o Richard no cacete É, bora, bora, Torúgios Ai, Torúgios Quer ir no P1, Mitchell? Tu vai Vai no P2 Bora aí Ai, Torúgios Vai Ó Quem vai no seu carro, Tisuki? Você consegue dirigir, baby? Consigo, consigo Leva ela, então Ó o cachorro aí, ó Vai matar o cachorro, é baião Olha aí, baião Olha aí, baião Matando Torúgios, baião Tô conseguindo pegar ele não Patrick, pega ele aqui Coloca aí no porta-mala aí Tá acordei A porta-mala aí pra ela entrar Aí, Patrick Ai, Torúgios Aí, colocou Ixi Tô com o lado da loja Aí, Torugão Fala que não vai Tô, tô, tô Vou responder, vou responder, hein, rapaziada Deixa o Torúgios na praça, tá ligado? Porque se rolar pro cachorro, ele vai estar no meio Aí, peraí, pô Meteu o look nessa mina aqui Mano, eu dei bama pra proteção aos animais Aí, mina, eu vou logo te mandar avisão aqui Se continuar me mandando mensagem com o papo de Richard Eu vou aí buscar o Richard na tua casa Tu tá entendendo legal, mina? Ô, geral, vai se trombar aqui embaixo, pra ser junto? Pose Tem algum carro que envaga aí? Eu vou aí buscar o Richard na tua casa Tu tá entendendo legal, mina? É, a mina, coisa pra polícia aí Vai lá na garagem Ai, Torúgios Tem uns carros aqui naquele lugar Não dá nada pegar aqui Meu carro tá aí, GG Ah, não, o cara falou O Embaixo vai ficar ali? Não sei A gente tá chegando aí Não sei, tá aí Ele vai ficar aí, ué? Ele falou que foi do Embaixo Ô, Embaixo O Embaixo vai ficar aí? Vai lá, vai lá Não, o Lancer tá... Bora lá, Embaixo Bora lá, Embaixo Não, não, vai lá, vai lá Por quê? O que que deu? O que que deu? O que que deu? O que deu? Como é que usado, pai? Vai lá O que aconteceu, Lindinho da tia? Vai lá, vai lá Não Olha, ó Vai deixar o Torúgios chorar aí, Embaixo Torúgios não vai ficar no meu pé? Praça Não, pô... Não deixa ele aqui comigo Relaxa, vai lá Ele vai com nós Bora aqui, entra no malo Bora aí, bora aí, Torúgios Vai lá, vai lá, vai lá Bora aí, menino Vai lá, caralho Relaxa Vou ficar aqui, pô, tô chegando Vou ficar mimando também muito não, hein, Baião Ficar mimando, hein, oxe Tá achando que eu sou... É, mãe é de mini criminoso, zé? Deve tá, pô, porque aí estouraram o botão dele Tem mais carro? Tô aqui, não pô Vai esse ônibus aí Já tô chegando pro carro Uxi Quem é esse noiado chegando aqui, mano? É o algodão Sou eu, sou eu aqui, mano Ah, não, não é o algodão, não De noiado E mais uma vaga no áudio de laranja O ML vai lá no carro com vocês lá, ô, Barone Ele tá lá em cima, KQ8, lá Ele vai dirigindo Aí, demorou, demorou Mano, eu tô com sede Tem água aí? Foi mal, errei o número Oxe, foi mal, errei o número Me bloqueou Ah, me bloqueou Pera aí que eu vou ligar agora Calma aí, troca Nossa, pior que eu tô sem imune de M19 Eu tô só com 21 Me bloqueou Me bloqueou, me bloqueou o Família Na casa da... Na casa da... Na casa da LH3 Dá pra matar 20, Macarrão Confio Me bloqueou Tá ligado, é o Macarrão? Macarrão da silenciada Então... A gente não sabe, tá ligado? A gente vai ali... Se é o Macarrão do Clone Tem de mais não, Família A mina me bloqueou Oxe, foi mal, errei o número Ai, menina Já vou logo te mandar a visão aqui Se continuar me mandando mensagem Com o papo de lixo Eu vou aí buscar Eu lixo de ir na tua casa Que tá entendendo legal, menina Grilei, troca Grilei, grilei Tá sozinha aí, Chiquinho Qualquer coisa Pode me perder Foi mal, errei o número Nunca mais... Ah, pode ser Essa mina vai... Hum... Fila da puca Nunca mais essa mina vai querer errar o número Ela vai conferir 22 vezes antes de ligar a mensagem Qual o 5K GTR do Piozinho? Cadê? Vou ficar na oficina Colocou o motor, 5K? Coloquei bomba nenhuma Tá usando moto de bitoneira Nisso aí, né? Certeza Hein, 5K? O Mitch tava falando que tu não grava os stories dirigindo não Que é outra pessoa dirigindo Sim, sim, sim É mesmo Tu vai deixar? É, eu dei botar Tu vai deixar? Tu vai deixar, ó, 5K? Vou ter que mandar Vou ter que mandar Especialmente pra ele lá Ah, 5K Pelo amor de Deus Vai ter focação, mano O bagulho doido Então, deixa o Toguro lá na praça Oi Tu acha que ele não vai deixar Matou o Toguro e os pô? É, ué Descer pelos animais Aí, bombece Tá falando pra deixar o Toguro lá desde semana passada? Tadinho Deixa eu ir só esse cachorro Puxa aí, Toguro Puxa aí, Toguro Olha que você desceu pra morder ela Puxa aí, gente Puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí Ô, deixar esse cachorro suja aí Não, cara, cara Não, cara, cara Não, cara, não vai ter que ir no shopping, né, mano? Tá na hora, né? Vai voltar Vai voltar, então, pra veterinaria Depois que nós sair de lá A polícia tem uns cão de guarda pra quê? Pra ajudar na situação, né? É, tem uns cão de guarda O Toguro Se você morrer, vai morrer pela família Falou o quê? Falou o quê? O cara acabou de me ligar Perguntar se eu tinha 30 mochilas pra vender Tô achando que as caras do Canadá Se tu tinha 30 mochilas pra vender É, mano Caraca, tu tá fabricando Como que você tá fazendo aí? Fala que tem, ó Fala que tem, ó Fala que tem, hein? O que é esses caras? E mete louco nele? É, é isso mesmo Foi mal, foi mal Tá, vamos puxar pra lá já Que eu acho que deu de carro aí Caralho, cuidado com o Torugos aí Que ele vai sair do carro ainda Mas nada, a cabeça do Torugos Ela tá no teto solar Ih, banhão Fala tu, banhão Ai, Torugos Isso aí, se alimenta bem mesmo Torugos falou que quer ficar, mano Mano, o cachorro vai ficar doente Quero ficar, Torugos Dá dois latidões Mano, o Torugos é treinado A polícia não tem uns cão treinado Nós também tem, ué Mas, mano, tá muito da simpática O Torugos não aguenta com nada É o que, mano? Ah... Efareja a droga pra nós É, Torugos, dá dois latidões, parceiro Boa, pique de ato Aí, é Torugos, você fareja a maconha A hora que chegar lá Você mostra pra nós que nós vai fumar tudo Eita boa Simit, cara Esse moleque não é normal, não, banhão Fala tu, banhão Porra, não é não A gente é doido da cabeça, porra Ai, Torugos Ai, Torugos Foi tu que deu o nome dele de Torugos, banhão? Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo Ainda, banhão Dezessete, né? Coisa boa Mas é muito estranho, Arun É, muito estranho Ô, esses caras, é, parceiro Esses caras, eu acho que querem um carrozinho, vozerão Porra, não é possível Quer, não quer, banhão? Porra, os caras querem, viu? Que a gente fez estragou ontem Não, mas tem que dar uma amenizada Que o mais cedo do Baby Beef Todo mundo passava na rua Tava fitando ele Tava entendendo? Não, eu tô falando sério Toda hora era um QRR O cara passava reto na rua Tava fitando aqui, ó É sério, é sério É sério, é sério É sério, cara Ele tava com a síndrome da perseguição Eita Que trem mais É, vocês estão arrumados aí, né? Porque se der problema aí Vai ficar per... Caralho, os caras Tem uma concessionária, parceiro Nossa, eu nunca vi isso aqui falando Caralho, eles fizeram um perpetuamento hoje, rapaziada Eu vi uns loucos mesmo com os formos Ela tá dançando quadrilha lá Vão lá dançar também Relaxou, tudo aí É, tudo agora É 0-1, né? Pensou que nós ia chegar abalando Os caras até com a quadrilha formada Não deixa uma rapaziada no porta-mala, mano Dos carros É bom, é bom É bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar a minha arma aqui na frente deles Visão, mas eu não vou fazer nada, não Demorou? Um carro em cada lugar do vago, mano Quando eu puxar Vocês podem puxar Se eles atirarem, vocês já sabem Eu vou ser o primeiro a tomar Mas vocês desenrolam alguma coisa E aí, rapaziada E aí, tranquilo? Vai educar, ô Chamar o moleque aqui Da situação aqui Visão Pra desenrolar aqui Demorou? Traz aí, traz aí Não, agora é muito assim também, pessoal Se for pra tomar Eu vou ser o primeiro a tomar Eu vou ficar puto, hein, tropa Papo é reto E aí, tá bom Cadê o menor, tá aí? Cheguei aqui no meio da parada aqui, expliquei o que foi que eu ouvi. Então, o bagulho foi o seguinte, tava na praça lá, pô, tarde da noite já, umas 5 horas, tava eu e meu irmão Fred lá, pô, nós tava brincando com a menina lá, brincando com o moleque na praça, tá ligado? Tava todo mundo mech, pô, ninguém tava levando pro pessoal, tá ligado? Aí, o que que aconteceu? A menina do cabelo rosa lá, pô, chegou lá e brincou com a outra, tá ligado? Com o negócio de trisar, eu falei, pô, ela tá na zoeira, tá ligado? Aí, pô, cheguei na loirinha, loirinha, passa uma cantada aí que eu vou passar nela, pô, na zoeira mesmo, no meme. Cheguei, pô, fiz a cantada rindo com ela, brincando, tá ligado? Só que foi o seguinte, pô, o mano aqui já chegou, ó, já apontou o PT, tá ligado? Desculachando já, porque, tipo assim, se a menina chegar assim e falar, pô, sou casada, você acha que eu ia gadear, pô? Nunca, pô, eu nem gadei na bagulha, foi só pra zoeira, tá ligado? Tem intimidade com o cara ou com a menina pra ficar de brincadeira? Não, 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 mas passa a visão, ó. A partir do momento que ela chegou lá zoando, pô, ela deu liberdade pra zoar com ela também. Viu a visão? Aí, tu sabendo que a menina é casada, comprometida no bagulho, tu vai ficar com o papo de talarico na função? Passa a visão aí, 2R, passa a visão, passa a visão. Passa a visão, eu agora é o seguinte, tava a menina do C4, o C4 resenhando de fazer 3A com uma mina, tá ligado? Aí minha mina chegou e falou assim, aí, minha amiga tá apaixonada em você, zoando, tá ligado? Foi, zoando. No momento nenhum ela zoou com você, ela falou com você no momento. Não, não, ela chegou zoando, mas eu tava na roda, eu tava na roda. Pera aí, deixa o moleque, deixa ele passar a visão dele depois do outro lado. Já passou a visão agora, você vai escutar a minha. Aí, por momento nenhum, chegou na minha mina e perguntou se ela namora ou não, tá ligado? Só chegou mandando a cantada nela, tá ligado? Não tem como a mina te fala se é casada, se ela não vai saber se você vai passar a cantada ou não, certo? Você tem que chegar na mina e perguntar se ela é casada ou não, certo? Ou eu tô errado? E o... Tem algum apolo aqui na família de vocês, mano? Tem não. Não tem? Qual que é o nome daquele cara que tava com você? Foi o irmão dele, foi o irmão dele. Era Fred, meu irmão. É, Fred, né? Aí o Fred, teve uma hora que a gente tava lá, né, mano? Aí o Fred falou o quê pra você? Eu falei pra tu não dar ideia em mina casada. Mas eu sabia não, cara. Escuta, pai, deixa eu acabar de falar. Aí tu já sabia que a mina era casada e tu chegou na mina de cabelos lá na praça e falou assim, passa uma cantada pra me passar na mina casada. Aí tu foi lá e chegou na minha mina, tá ligado? Não, negativo. Se quiser puxar até a mina aqui, não. Tu agora vai dar de dois papos aí, mano? Qual que é a fita? Tô de dois papos não, louco. Vou metir de dois papos aqui na frente de todo mundo, pô. Mas o seu imóte passou a visão, pô. Tava com a loirinha lá zoando. Beleza. A loirinha falou, passa a cantada aí que eu vou passar em qualquer mina. Pô, ela passou, cheguei nela e lá em como qualquer outra, pô. Ela tava parada na praça sozinha. Cheguei e fiz a cantada rindo, pô. Rindo, rindo num meme, tá ligado? A mina lembra, tipo assim... Não, você vai deixar eu falar agora ou tu vai ficar interpretando aí, pô? Deixa eu falar. Visão, aí foi o quê? Aí eu passei lá, a mina não achou ruim não, tá ligado? Ela falou assim, o quê? E começou a rir, tá ligado? Aí, tipo assim, depois que deu aquele bagulho lá, que começou a xingar um outro, Pô, eu cheguei na mina pra pedir desculpa, tá ligado? Pra ver se ela tinha um... Pô, a mina não gostou, tá ligado? Mas o que que aconteceu? Quando eu cheguei nela pra pedir desculpa, pô, o que que você fez? Você carregou a mina, tá ligado? E não deixou, pô, tá ligado? Eu ia pedir desculpa pra mina lá, tá ligado? Mal entendido e pá. Passar a visão. O que que tu fez, pô? Tu pegou esculachando já, tá ligado? Esculachando, pai. Se teu irmão sabia, se teu irmão sabia que a mina era casada. Como é que o mano sabia e tu não sabia, paizão? Se ele falou que tu já tava brincando com mina casada, teu irmão falou, não falou? Teu irmão falou, não falou? Não. Não brinca com mina casada. Pois é, essa é a visão. Se tu sabia que a mina é casada, tu tá com o papo de talarico. Tu sabe qual é a ideia de quebrada, irmão. Pra talarico é bala, tu tá ligado, né? Tu tá ligado na função, né? Cadê o cabeça de vocês? Cadê o cabeça de vocês? Passa a visão aí, 2R. O que que nós quer? Pode passar a visão e é isso mesmo, tá ligado? É, aí cês vão discutir aqui na melhor forma, não. Não tem melhor forma, não, paizão. Se for papo de talarico no bagulho, não tem nem dois papos, não, putzinho. Essa função já era, essa função já era. Segurei, segurei, segurei. Aí eu cheguei nele ainda, fui falar com ele, o moleque foi todo uma renta, que ele tá certo, dando ideia em mina casada, tá ligado? Deixa o maluco, o bagulho é o seguinte, pai. Não sabe qual é a conduta de quebrada, né, mãe? Eu quero a cabeça desse cara aí, certo? Eu quero a cabeça desse cara aí, pra não arranjar a bela com vocês, certo? Aí é com você. Aí, chef, pega a visão aqui, só um adendo aí pra você aí. Se teu irmão pegou e falou pra tu não mexer com mina casada, é o que tu já tava mexendo com mina casada, certo? Deixa eu passar a visão aqui. Deixa eu passar a visão aqui. Tá mexendo com essas brincadeiras aí, mano. Esse bagulho não funciona não, chá. Vou nesse aqui, dá uma segurada aí, visão, pai. O bagulho é o seguinte, mano. Pelo que eu tô entendendo aqui, a visão foi passada depois, tá ligado? Tipo assim, tem do lado de vocês aí, tá ligado, rapaziada? Nessa questão aí, mano, o BK me conhece aí. Vou até tirar a máscara aqui, peraí, deixa eu guardar aqui no bolso aqui. Tá ligado? Sou MJ aqui, pai, na voz aqui, tá ligado? E tipo assim, mano, eu corro pelo certo também no bagulho, tá ligado? Eu acho que o bagulho que rolou aí, mano, foi mais um mal entendido aí na parada, tá ligado? O menor aí, eu acho que em momento algum, tá ligado? Se ele soubesse que a mina era casada mesmo, ele faria essa situação aí, tá ligado? Eu entendo o lado de vocês aí também, mano, mas eu acho que tipo assim, mano, O maluquinho, depois que ele descolou a parada aí, que tu chegou lá, tá ligado? Aí, pai, você não entendeu o que eu falei não, mano? Tipo assim, ele chegou na mina, ele chegou na mina e falou sim pra mina lá, que tava lá, de cabelo azul. Falou sim pra mina. E, ei, vai te falar não, pai. Ele chegou na mina e falou sim, passa uma cantada pra mim passar na mina casada. Aí a mina de cabelo azul foi lá e chegou depois e começou com a minha mina sobre isso, tá ligado? E ele já sabia que a mina era casada, tá ligado? Negativo. Tu não falou desse jeito aí, passa uma cantada pra mim passar em mina casada, paizão? Tu falou ou não falou? Cadê teu papo de homem? Tu é moleque no bagulho? Tu não falou? Não falei. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Meu irmão tá ligado. Cadê? Ele falou, não falou, rapaziada? Ele falou, não falou, rapaziada? Ele falou pra mim ainda, depois que ele viu o que ele falou, gosta, ele falou sim. Deixa eu falar, pai. Ele virou pra mim e falou assim, ele chegou pra você, ele tava com uma câmera lá na praça, ele chegou e falou assim pra você, eu falei pra tu não dar ideia na mina casada, não falou isso? Tô mentindo? Não, mas depois que eu fiquei sabendo, porque tu passou a visão pra ela. Se ele sabia, você também sabia, porque você perguntou pra mina, tenho certeza. Não, negativo, não perguntei nada. Ah, para, mano. A mina chegou na minha garota. Não, mas peraí, peraí. Aí, calma aí, calma aí, escuta. Peraí, deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui. Não, agora que eu tô falando, segura. A mina chegou na minha garota lá na praça, os dois com o cabelo igual. A mina foi resenhar com a mina, você não tem intimidade nenhuma com a minha mina pra você chegar resenhando daquele jeito, tá ligado? Não, mas pega a visão. Escuta, pai, escuta. Se tu quer agarrar alguém, tu chega e pergunta se é solteira, tá ligado? Se teu irmão sabia, você também devia saber, né? Porque você perguntou pra mina como que dava a ideia em mina casada. Tu perguntou isso sim, mano. Pronto, deixa eu falar agora, viu? Então, presta atenção. A parada que você tá falando aí, tá ligado? É que... Como é que o irmão dele falou? Repete aí pra mim. Vocês pediram alguma... Ele falou assim, eu falei pra tu não dar ideia em mina casada que isso aí ia dar pior. Ele falou desse jeito. Então, ele falou... É o que, Marcos? Depois de que a parada já tinha acontecido, do jeito que você tá falando, dá a entender que ele falou depois de que a parada já tinha acontecido agora. Ele passou a calma, mas aí ele falou... Me passa uma cantada pra mim dar numa mina casada. Seu irmão dele já deu um papo desse, senão que ele tá mexendo numa mina casada, meu irmão, ó. Não, 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 deixa eu falar aqui. Ele falou isso pra mim, pô, depois do bagulho lá. Mas o negócio é o seguinte. Tipo assim, eu brinquei com ela lá. Mas, tipo assim, se ela não gostou, pô, ia pedir desculpa, tá ligado? Só que o mano aqui chegou apontando uma arma, pô. Esculpa lá, sendo, xingando pra caralho, pô. Nem tem como conversar assim. Vai conversar como tu passando cantada na mina do cara, sabendo que é casado, ô, Ramela? Pô, eu não sabia não, mano. O de cabelo azul que tava com nós lá, o C4 foi falar com você, você foi maligno da noite com o moleque, tá ligado, mano? Mas foi por quê, mano? Você queria bater no peitão errado, irmão. Essa é a conduta que tá errado, que bater no peitão tá certo, tá ligado? Não, deixa eu falar essa visão aqui. Na hora lá do estresse, todo mundo começou a xingar todo mundo lá, pô. Todo mundo tava estressado, mano. Não vem com essa, não. Tentei depois que eu... Depois que nós acalmou lá, pô. Tentei chegar lá pra pedir desculpa pra menina. Não tentei, pô. Vai falar que é mentira. Não, não, pô. Só que eu tirei a mina. Agora desculpa que você vai pedir... Não, você pede desculpa a gente fazer o bagulho, tá ligado, pai? Tu chega na mina e fala assim, tu é casada? Escuta, pai. Tu chega na mina assim e fala assim, tu é casada? Não. Aí tu pode passar a cantada. Foi o que tu fez lá? Tu chegou já passando a cantada na mina, mano. A mina é comigo, truta. Não fode. Não, não, tô ligado, pô. Era pra pegar uma casa, pô. Pô, pega a visão. Eu não vou adivinha que a mina é casada, não tô com a minha, pô. Não tem boca, não? Não, pô. Não, pô. Eu não cheguei na intenção, pô. Eu não cheguei na intenção de desardar, não, pô. Não foi não, pai. Tu chegou já passando a ideia pra mina, mano. Mano, eu cheguei na zoeira, pô. Se acha que eu tivesse a intenção, eu ia chegar aqui no meu, pô. Passa aí a cantada que você passou pra ela. Passa aí pros moleques. Não, nem lembro mais, não, pô. Ah, não lembro mais. Tá pagando a de doido, pô. Pô, quem passou essa cantada foi a loirinha lá, pô. Mas quem falou foi você, parceiro. Como é que você chegou nessa mina e falou assim, como que eu passo cantada pra uma mina casada? Desse jeito, pai, sai. Mas corre pelo certo. Tu tá ligado, MJ? A gente falou correto aí, irmão. Agora, se o mano tá ciente que a mina é casada, tá ligado? Quer pagar de pá, quer pagar de pazão, quer ficar agadando mina ou, irmão? Tu é moleque, paizão. Tu não é nem homem pra mim, tu é moleque, pitbull. Tá vendo que a mina é casada, tá com o cara, quer pagar de otário? Tio, me passa uma cantada pra mim dar aí mina casada. Pra mim isso é papo de otário. De talaras. Pra mim tu é um otário. É isso que tu é, Ramela. Mas pega, pega a visão aqui, pô. Se eu soubesse que a mina era casada, eu acho que ia chegar dando ideia, pô. E como é que tu fala, e como é que tu fala, me passa uma cantada pra mim dar numa mina casada? Como é que tu fala isso? Tem que ver se... Tem que ver se... Tu falou isso pra mim, tá ligado? Depois ele chegou na mina e falou, parceiro. Isso foi muito antes, menor. Muito antes. E aí, tu acha bonito, sendo da gente ou de outra pessoa, tu acha bonito fazer o que tu tá fazendo, lerdão? Nós tava na zoeira, mano. Que zoeira, pô. Que zoeira, irmão. Que zoeira. Que zoeira, você tá na pegadinha do santo, rapaz? Vou dar um papo só aqui, mano. No bagulho aqui que eu não quero... Preciso de mais alguma coisa aí, MJ? Preciso de mais alguma coisa aí, MJ? Pra confessar o menor aí. Esse teu papo aí, mano, na moral mesmo. Não papo de um sujeito homem não, tá ligado? O bagulho que eu falo pra todo mundo aqui não é pra ficar de graça na praça, não, mano. Tem um monte de bagulho pra fazer aí na parada aí, tá ligado? Se você quer tá na atividade, você tem que tá do jeito certo, cê ligou? Pode pegar ele aí e fazer o que vocês quiserem com ele aí, rapaz. Isso mesmo. Leva aí, ô, 2R. Tamo junto, é nóis, MJ. Não é pra correr não, bonitinho. Relaxou, então é nosso agora, lerdão. Panguão. Eu sou de vocês? É. Tchulela. Pega ele aí, não cola aí. Vamos levar isso à mela. Tá, suave. Deixa eu mostrar como é que gada a mina na praça agora, viu? Pô, não. Pega ele aí, ô, baião. É o Patrick, né? Pega aqui, ô, Patrick. O Torugos que acorda. Tenho. Cuidado aí, viu, mano? Não fica parado, não. Cadê o caralho? Vai levar ele, Petrice. Tá suave. Só entra no carro aqui, ó, o primeiro. Aqui no P3? Tô apertando a mão, pessoal. P3 aqui no... Bora, bora. A larica tem que se foder, filha da p***. Ah, comédia. A larica é isso aí, mano. É mesmo, é mesmo. Tu cala a boca. Antes que eu poco, eu tiro na tua base, seu ramela. Comédia. Chega lá, tu vai tomar uns tapas na cara pra tu aprender a ser homem. Porque pra mim tu é moleque, ô, ramelão. Comédia. Vacilão. Tirando de otário, mano. Vai tomando um ar no botão aí, que chega lá, o bagulho vai esquentar. Vocês querem levar ele lá pra barragem lá? Lá no topo mesmo? Não quer levar em um lugar diferenciado, não? Lança aí, quer fazer a primária, 2G? Rapaz, leva lá em cima do Tilly de lá e manda ele pular lá de cima. É boa, é bom. Rezinha. Não tem essa, não. Rezinha, quer puxar pra lá? Quer puxar pra lá? Bora, bora lá. Bora, bora. É, parceiro. Tá fudido, mano. Pô, mano, o bagulho é que nem dei tanta dama na intenção, não, pô. Na próxima vez, você pensa duas vezes. Aí, eu não quero ouvir tua voz até chegar onde é teu ponto. Tu pegou a ideia? Se tu abrir tua boca de novo, eu já vou dar um tiro na tua besta. Eu já falei, paizão. Como é que é, 2G? O maquiador lá da barbearia, ele consegue pegar uma canetinha na casa de maquiagem lá e escrever talarico na tela. Ah, pode crer, pode crer. Coisa boa, pode crer. Muito bom. Revista ele, chega lá, nós vamos revistar ele. Vacilão, viu, tio? Pergunta se ele sabe voar. É, é isso mesmo. Ai, Torugius! Falou, Edson. Muito obrigado pelas estrelinhas, hein, paizão. Tamo junto, é nóis. Pergunta se ele sabe voar, rapaziada. Ai, Torugius! Como faz pra aparecer no selo de bandeirinha do chat? Acho que é o selo do superfã, né, que você tá falando. Mano, é assistir as lives, tá ligado? Compartilhar, deixar o like. Coisa boa. Valeu, Isaac. Muito obrigado pelas estrelinhas. Valeu, Iago Vieira, pelas estrelinhas. Gustavo Teixeira, pelas estrelinhas. Tamo junto, EDT. Lord of Vic. Ó, cinto. Caraca, tava sem cinto, rapaziada. Mas não queria nem gerar problema com os caras não, tá ligado? Eu falei, mano. Se os caras não quiserem entregar pra gente aí, sim, a gente vai ver o que vai desenrolar. Mas o MJ viu que o cara tava no erro e entregou o maluco, mano. É o que eu tô falando. Da mesma forma, galera, acontecer aqui, mano. Alguém fizer essa função de gadar minando os outros que é casado. Esses bagulho aí, mano. Isso aí é bagulho nada a ver, tá ligado? Talarico nós não perdoa não, rapaziada. Papo reto. Da mesma forma que acontecer aqui dentro. Fez merda, vai pagar com a vida, mano. Se os caras pedirem o bagulho, vai pagar com a vida, tá ligado? Não tem nem muito papo. Valeu, Xavier Soares. Muito obrigado pelas cem, paizão. Visão. Valeu, Tainan. Valeu, Osvaldo. Muito obrigado pelas trinta e valeu, Tainan, pelas setenta e cinco. É nóis, linda, tia. Visão, assim, gente. Pelo aquele cara lá da VK, mano. Que cara... O aquele Nesquik, tá ligado? Abastecer aqui. Já desce com ele aí, revista ele aí. Vê se esse otário não tá armado. Não tô nada, porra. Revista aí. Que tal, amor, chefe? Meu namorado te ama, vem cá. Ai, que alívio, calma. Isso é engraçadinho, né, ô? Esse lad que acompanha todas as conquistas. Ah, então é isso mesmo. Tá de boa, né? Pô, tipo assim, o bagulho era chamar a mina dele lá, tá ligado? Pra constar os bagulhos certinho aí. Não constar nada não, irmão. Tu já viu que tu tá no erro. O cara da tua facção te entregou. Tu ainda quer o quê? Tu pegou. Tu já rodou, paizão. Não, pô. Eu vou passar a visão aqui, pô. Já tô no B.O. aqui, pô. Não tem intenção, não, pô. Bora, irmão. Bora, 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 bora. Tu já rodou, tu já rodou. Bora, 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 bora. Tu já viu aí qual que é a fita. Tô ligado. Quero ver. Tu em outra vida aí gadar alguma mulher na praça. Vê o seu merda. Nunca gadei ninguém, não. Tu vai, tu tá aqui na lama. Quero ver. Só saindo o nome de casada da tua boca pra ver se eu já não vou te dar um tecão na base. Você tá na favela? É isso, pô. Tamo não. Subi, vamos subir o Chile de o C4. Ah, avisamos. Perguntar se ele sabe voar. Pô, mas tem me dar um paraquedas, mano. Eu acho que a Petrícia foi. Você tá debaixando, rapaz? Não, pô. O cara falou pra você ficar calado até lá, filha da puta. Ah, a Petrícia foi, Alice? Aham, ela soltou o Toguris e... E pega aqui alguém no posto, tá bom? Tu me achava. Quem tava no carro dela, vai lá, rapaziada. Vou lá, Luiz. Valor pelas 10, Valor Antônio, Valor Xavier pelas 50, Breno de Oliveira. Por que que o ML não foi? Não sei não, mano. Esse cara vai perder o personagem, BK? Mano, isso aqui poderia ser um PDzinho, hein, tropa. Papo é reto. Até porque foi o líder da facção dele que entregou ele pra nós. Que eu ouvi um bagulho aí. De agora quem morrer vai tomar a PD do personagem, né? Tipo assim... Se for pelo 0-1, um bagulho assim. Não foi de facção. Esse aqui é o de A3, A4 já, mano. Já tá ativado, já. Se não, eu já ativei o meio aqui. Sério que você não subiu muito, gente, velho? Ué, irmão. Se o seu carro for 4 até, tração traseira sobe. Agora, dianteira não. O que não pode é furar o pneu, né? Mas ele voltou pro mesmo lugar. É, do outro lado. Sobe outro carro, Rinha. Sobe outro carro. Estaciona. Olha, estaciona a Lambo aqui na... Estaciona a Lambo na madeireira aqui. E vem com a gente outro carro. Vai lá, rapaziada. Bota alguém no malo lá. Vocês aí dos Lancer aí, ó. Espera eu aí que eu tô chegando aí também. Busca ela lá, ô. Busca ela aí, ô Rinhão. É mesmo, mano. Tem teleférico aqui embaixo. Subiu o teleférico, vocês acham melhor? Aham. Ah, a gente põe mais rápido, eu acho. Então vamos. Fechar os caras aqui embaixo. O bagulho de teleférico tá seguro, né? Tem coragem, baião, de subir teleférico? Oh, vai com essa porra não segura aí, parceiro. Não vai de ralo. Meu parceiro, parceiro. Esse tá funcionando aí. Vou ver aqui. É lá que eu tô com o talarico aqui. Que isso? Não tô com o talarico não. Pssst, pssst. Cabo. Isso mesmo. Nem cachorro. Pose, pose. Tá funcionando assim. Eles vão... Tranca teu carro aqui, 2R. Ele não tá armado não, tá suave. Pode descer, Mitch. O dono do Evo 9 laranja tá por aí? Eu acho que... Esse carro verde é nosso? Cadê ele? Vai subir o ex-teleférico? Cadê? Tá vendo ele não, gente? O que que cê falou? Cadê ele desmaiou? Vai subir o ex-teleférico pra lá? Não, não. Vai subir na sua mãe. Ah, vai voando. Tá lá em cima. Então vamos embora, então. Cadê o Torugues? Vai subir também, Torugues? Cuidado do Torugues aí, ó. Vai, tá com fome de carne. Ah, vai levar ele junto? O que que deu com ele? O que que deu com ele? A porta bateu na cabeça dele e ele desmaiou. Meu, é um azarado. Não quer levar esse bicho lá em cima não com a gente? Leva ele, mano. Leva ele junto, né? Pelo menos pra ele acompanhar essa cerimônia aqui, porque o bichinho... Eu não consigo tirar ele não, mano. Quer que eu leve? Eu tenho o corn aqui. Não, eu também tenho. Eu não consigo tirar ele não, velho. Quer que eu tirei ele? Tem que sair de perto, senão eu não tiro. Ai, Torugues. Bora aí. Tá saindo não. Acho que vai ter que tirar o carro daí, hein. Aí, ó. Ele tá aí? Ele tá bagaceiro. Bora. Ficou folgado. Muito massa. Olha só, Manu. Vem todo dia pro lado de paraquedas, mano, baby. Vamos querer procurar o que fazer, né, Manu? Vamos querer trabalhar, vamos querer fazer alguma coisa da vida. Trazer as crianças pra passear, cara. Ou então, mano, acelerava a evolução aí e tirava umas asas do rabo. Não. Ou, tinha que ter levado ele lá, né, pra coisar o bagulho de talarico, mano. Que é... Ah, verdade. E ele ficou... É engraçadinho tudo, né, Pai? É. Quem quer levar ele lá na barbearia, lá? Tá querendo morrer. Tem uma ali pertinho. Tem uma de palito aqui. Eu já tirarei esse teu boné aqui, hein? Aí, opa. Leve ele lá. Leve ele lá, alguém. Ele doeu? Doeu? Não, ele é forte, pô. Nossa, ele é forte. Ele é corubu, ele é brabo. É, pô. Bora, vem, vem, vem. Diferença. Desce aqui, ó. Vamos de ferro, moleque. Vem, vem, ô, bonitinho. Desce, desce, desce. Vem, vem, vem. Cadê? Ele desceu? Não, tô aqui. Deu? Carrega ele aí, meu mano, M1. Leve ele lá, mais alguém, mano, pra ser rapidinho. Precisa nem todo mundo, não. Leva com o Raul lá, ó, Mitch. Morou. Não precisei muita gente, não. Acho que só os dois, talvez mais... Vai mais um carro lá, só pra garantir a contenção dele, se tá suave. O que aconteceu? O GG também desmaiou? Não, ele quer que eu carregue ele. Tá cansado. Não. Ai, bonitinho. O Dada. Tá de marola, né? Que bonitinho, GG. Que é colinha, que é colinha. Coloca pra ninar também, C4. Ih, xexê. Ô, BK, BK, podia fazer. Ah. Vai pra mim. E aí, daqui? Estranca essa aqui, daí, velho. E aí, tô com... Mano, tá me te pirando, né, Mano? Tá arrumando a mão. Não, não precisa não, tem uma... Casar a Leandro, já. Tá, beleza? Tá no colinho do C4 aí, xexê? Tá com preguicinha de andar. Do ombrinho do C4 aí? Do ombrinho do C4. Não, não. Tem mais uma vez, se morre de ela. Hum, GG. Tô vendo você aí. Ih, Turuco, duvidou. Ainda tô mordido, Turuco. Mano, é o seguinte, ó. Aí, Turuco. Aí, Turuco. Turuco, tarum. Passar uma ideia pra vocês. Turuco, já piquei o burro de rato. Fala tu, Zaron. Tô com a ideia... Da boa. Pra nós movimentar nossa favela, parça. Visão. Pra fazer um bem bolado muito louco, tá ligado? Pra gerar um fluxo aí, um bagulho brabo. Vai ter dinheiro? Vai entrar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro, vai entrar dinheiro, o bagulho vai render, entendeu? De início... Vai, xuxê. Vai. De início... De início a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pagar os caras. Talvez a gente não tire muito lucro na brincadeira, tá ligado? Mas é um bagulho que vai movimentar muito. Entendeu? O bagulho sempre vai estar nativo. A gente vai ter que ficar por lá pra atender a rapaziada. Só que a gente vai ter que recrutar uma galera. Pra trabalhar nessa firma, entendeu? Hoje, né? Pode ser hoje. O que que é, pai? Papo aí de, sei lá, mano, umas 20 cabeças pra começar, assim, um bagulho maneirinho. Esquema milionário. Esquema milionário. Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, eu vou. Pra ganhar dinheiro. E qual que é a ideia? Daqui a pouco eu passo a ideia pra vocês. Milionária. Tá aparecendo aqui no programa. Fala, fala, fala. Milionária ou milionária? Eu trabalho com bilhões. Eu sei, eu sei, não sei. Eu sei, eu sei, não sei. Eu sei, não sei. Ó, quem lembra da época que tinha um bagulho de pesca lá na nossa favela? Lembra que os caras tinham que subir? Você lembra, Xixê? De pesca? É, pô. Tinha um laguinho lá na barragem. Lembra que a galera tinha que subir. Você tá subindo pra aí, velho? Pra madeireira. Tipo, nessa ideia. Tira as armas da mão. Por isso tá subindo. Só que não vai ser pesca que vai funcionar, entendeu? Daí vai entrar um trampo. É legal aí. É uma viatura ainda pra ir. Uma GTM. A galera que tá com o cara da mascarada... Ih, cadê aquele loco? Vai ter um produto, é isso? Quase isso, Xixê. Quase isso. Pessoal do Zancudo, a CTM ainda não passou por mim. Entendeu? É, não entendi ainda, não. Mas daí pra isso... Pra isso a gente vai ter que ter o quê? Uma galera que, assim, não seja nossa. Tá ligado? Fazer esse trabalho e a gente se enrolar o segundo esquema. Sacou? Vai ser tipo... Como é que é que fala? Uma subsidiária? É tipo isso, né? É. Nesse naip. É, a gente vai ter meio que uma porcentagem ali do lucro dos caras. É... Não, a gente vai ter uma grande porcentagem. Só que a gente vai ter que pagar pra eles primeiro. Nem que a gente pague a mais. Mas pra fazer isso gerar. Que a gente vai ganhar muito dinheiro. Sacou? Ah, então bora ver, sim. Bora aí. Deixa eu ver a carinha dele aí, ver se tá bonito. Ai, calica. Fica parado aí, bonitinho. Olha aí, olha aí. Que bonito. É, tá lindo, pô. É isso que você acha. Obrigado. Pega ele aí no colo. É, então nunca vi uma pessoa... É. Uma pessoa que vai morrer tá tão feliz assim. Aquele dia tava todo tiradinho, né? Tudo falando bom. Todo folgado. Agora peguei, peguei, peguei. Pode subir, pode subir aí. É. Pode subir aí. Bora, bora, bora. Só fumaçando pela orelha. Bota a mão na cabeça, vai. Rebentaram com fumaça ali. É, cê viu. Olha aí, ó. Fica no meio, fica no meio aqui. Fica no meio. Quer passar alguma visão pra esse comédia aqui, ou 2R? Ah, mano, o que eu tinha pra falar, já falei, mano. Tá, tu sabe. Tu pegou tua ideia, né? Seu Ramela. Se eu pegar tua em outra vida, pelo menos falando o nome de casada, moleque. Tu pode ter certeza que tu já vai tomar um tiro bem no meio da tua boca, viu? Comédia. Tu é moleque. Tu é moleque. Vacilão. Tu sabe voar? Vou aprender agora. Vai aprender. Vou fazer um stories, tá? Vou fazer um stories, calma aí. Calma aí, calma aí. O Torugos tá com fome. Deixa pegar pelo menos um pedacinho. Não, não, não. Torugos come só. Você é carne. Pode ir, pode ir, pode ir. Quanto cês mandar, quando cês mandar. Quanto cês mandar. Vai, peraí. Eu vou, eu vou lá não, vai. Representa a tropa do Vaiku aí. E se ele tiver paraquedas? Aí, encerrou. Ai, nós peguei lá embaixo. Não, atira não, atira não, atira não, atira não, atira não. Pula, roubado. Paraquedas eu não tinha, né? Caralho. Eu acho que ele não tinha paraquedas. É, eu acho que ele não tinha paraquedas. Ai, esqueci de ouvir paraquedas, mano. Aí, tararico, passa mal, hein? Se eu pegar alguém engardando mulher de casada aí. Falei errado, é isso. Deixa eu levar ele, se leva. Pô, eu caguei meus stories, velho. Gardando mulher de casada é foda. Peraí, eu perdi meus stories? Como foi? Eu tava chegando lá embaixo e você me pegou, pô. Não tô te terminando. Pô, velho, eu azaralhei os stories, velho. Calma aí, tropa. Será que eu perdi os stories, mano? Como é que desce, GG? Aqui, ó. Peraí. Eu perdi meus stories. Ah, não, mano. Eu perdi meus stories. Cês botam fé, velho? Pô, se eu cair aqui, dá pra subir, não dá? Dá, não dá? Dá. Não, não. Dá, 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 dá. Dá, dá sim, dá sim. Tô, mas acho que eu consigo. É só, era só pra ver se ele... Peraí, deixa eu ir aqui no cantinho. Calma aí. Vamos aqui, chega mais, chega mais. Uma VTR. Alguém pegou... Alguém saiu daqui com algum carro? Pega aqui o Togurus aqui, mano. Tô sem corda. Ô, Bahia. Vou pegar ele. Tá lá, ó. Tá lá, tá lá, tá lá, ó. Aí eu tenho medo de altura, dá até gastura. Tá mesmo, ó lá. Ixi, eu escateei, hein, mano? Bora com o Xexê. O que é que te pega? Ixi, peraí, eu não consegui abrir minha mochila. Putz, calma aí. Deixa eu tentar gravar outros stories aqui. Acho que eu escatei por causa disso. Me empurra não, sim. Vai roubar um lance aqui. Não, não. Que eu e o Barone tava nele. Lance laranja. Ah, velho, eu perdi meus stories, mano. Eu gravei lá, olha lá, viu. Você gravou? Pô, não tô conseguindo abrir minha mochila, mano. Tá suave, bora. Bora. Já vê aí, mano. Só tem duas saídas para a cidade. Como é o lance? O lance é laranja. Aqui ali eu vou nove. Vamos ver se... Caraca, o Paulo tá vindo rapidinho, hein. Vamos chamar ele, rapaziada, para nós enrolar. Olha o carro aqui, mano. Bora, bai. Vai no pilot aí, meu mano. Deixa o baião. Alguém aí. Que eu vou ter que pedir um bagulho aqui pra mim. Ai, Torugius. Ai, Torugius. E aí, 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 Torugius.